Eu quero aqui destacar o texto do livro de Gênesis capítulo 37 dos versículos 1 ao 11 e que nos mostra como ter uma vida santa. E o texto sagrado diz assim Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando os contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que lhes tinham dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O tema santidade é o tema central da palavra de Deus, principalmente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a tônica da pregação dele, para que a gente fosse santo como ele era santo. E a gente tem que ter uma vida santa nesses dias de hoje, buscar com todas as nossas forças. Porque a palavra do Senhor, lá em Mateus 11, 12, nos diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Ou seja, para a gente viver no reino de Deus, é necessário que nós nos esforcemos. E devemos nos esforçar, então, pela santidade. E a santidade, aqui, tomando a vida desse jovem, desse menino de 17 anos, aqui relatado, a vida, ela vai nos levar a nos apartar do pecado. José, ele não deixou se influenciar pelos seus irmãos. Então, passa a ser uma desculpa furada, quando nós nos justificamos como sendo produto do meio. Ah, porque eu nasci em tal lugar, eu tenho que ser assim. Seria, então, natural que todo favelado, quem nasceu numa favela, nasceu numa comunidade, todos seriam marginais? Muito pelo contrário. É a minoria que andam a marginalidade. É a minoria. A maioria é gente do bem, trabalhador, gente que vai. Então, a gente não pode deixar com que esse falso silogismo venha nos nortear a vida. A gente não pode deixar nos levar pela influência das outras pessoas. Aqui, mostra que os seus irmãos mais velhos, mais fortes, mais vividos, eles não influenciaram a vida de Jacó. Ele se apartou do mal. E, ainda assim, a vida de santidade nos ensina aqui, através de José, que é uma vida que denuncia o pecado. O pecado, para todos nós, ele, na nossa vida, ele é um acidente. Ninguém tropeça, ninguém vive tropeçando. Ninguém tropeça dez vezes no mesmo dia. Então, o pecado não pode ser assim também. O pecado pode ser algo que aconteceu, como eu disse, um acidente na nossa vida. E, aqui, José, ele denunciava a má fama dos seus irmãos. Muitas vezes, a má fama, ela tem fundamento e, em outras, nem tanto. Mas, aqui tinha. Aqui, os seus irmãos, eles praticavam as coisas erradas, eles queriam fazer as coisas erradas. E, José, então, numa questão, assim, muito óbvia, ele chegava. Pai, meus irmãos fizeram isso. Mãe, meus irmãos fizeram aquilo outro. Eles viviam junto ali. Então, precisava haver um conserto. A vida santa, ela necessita, ela carece, ela anseia por andar tudo certinho. Então, você busque andar certinho com todas as coisas. Por quê? Tem um ditado popular que diz, quem cala, consente. Então, não se cale. Se é para denunciar, é claro que você não vai ser o fofoqueiro. É claro que você não vai ser aquele chato. Mas, você vai saber confrontar. Você vai saber exortar. Você vai saber chegar às pessoas que, principalmente, estão à sua volta. Mas, mais ainda, você vai saber chegar para Deus e conhecer o seu pecado e também apresentá-lo diante de Deus. Dias passados, eu falei sobre o arrependimento. Arrependimento, ele não vem quando somos apanhados na nossa falha. Pode, num primeiro momento, gerar só um remorso. Mas, o arrependimento vem é quando nós conhecemos as nossas falhas e a denunciamos até diante de Deus. Nós colocamos as nossas falhas diante de Deus. Deus, eu tenho dado cheques sem fundos. Deus, eu tenho feito isso, 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 isso de errado. Você pode colocar diante de Deus. É o que José nos ensina. Porque uma vida santa, naturalmente, será usada por Deus. Deus falou através dos sonhos de José. José foi ali, levado à posição que você já sabe, que ele tomou, porque Deus o usou. Agora, o pecado, também, nós temos que nos desembaraçar dele. José, você sabe, ele foi assediado pela mulher de Potifar, não é verdade? O que ele fez? Ele saiu correndo. Então, para que você seja usado por Deus, fuja do pecado. Se eu posso te dizer algo, num primeiro momento pode ser engraçado, mas é uma verdade. José fugiu pelado, mas ele fugiu do pecado. E assim tem que ser a nossa vida. Então, você também descobre que uma vida santa, ela esquece do passado. Então, esqueça daquilo que te feriu. Esqueça daqueles que te pressionaram, daqueles que te oprimiram. Perdoe-o e seja usado por Deus. E assim vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.